28 de janeiro, há exatos 10 anos, 4 servidores do Ministério do Trabalho e Emprego foram assassinados no município de Unaí, em Minas Gerais, quando investigavam as condições de trabalho no campo. Para marcar a data, hoje foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Nesta terça-feira, em todo o país, diversas instituições realizaram ações sobre o tema, tudo para tentar proteger o trabalhador e acabar com essa prática no Brasil. Trabalho sem garantia de direitos fundamentais, exploração, cerceamento de liberdade, sujeira, degradação, cenas comuns nos ambientes de escravidão contemporânea. Entre 1995 e 2012, em todo o Brasil, foram 1.393 operações de fiscalização e resgatados 44.415 trabalhadores em condições análogas à escravidão, caracterizadas no artigo 149 do Código Penal por condições degradantes de trabalho, servidão por dívida, jornada exaustiva e ainda trabalho forçado. Em São Paulo, uma audiência pública discutiu o tema hoje, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização para erradicar essa prática. Uma das ações é o cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo. Em dezembro do ano passado, a lista contava com o nome de 579 empregadores. Toda empresa que é pega na questão do trabalho escravo, que é comprovado, que transitou em julgado, ela é registrada num cadastro nacional, numa lista de trabalho escravo. Então, qual o reflexo disso? Ela não pode tirar empréstimos oficiais, de bancos oficiais, tipo Caixa, BNDES, Banco do Brasil, etc. As pessoas vão ver que é uma empresa que praticou ou pratica trabalho escravo. Segundo dados da Procuradoria-Geral da República, quatro estados do país, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, concentram quase metade das investigações do Ministério Público Federal sobre casos de trabalho escravo. Juntos, os quatro estados têm 729 apurações em andamento, que representam 49,2% do total do país. O maior número de casos está no Pará, 295 investigações, seguido de Minas Gerais, 174, Mato Grosso, 135 e São Paulo, 125. Nas 27 unidades da federação, estão em andamento 1.480 investigações do MPF sobre o crime de condição análoga à escravidão, que prevê punição de dois a oito anos de prisão e multa. Essas imagens foram gravadas pela Polícia Rodoviária Federal durante força-tarefa que começou na semana passada e segue nos próximos dias. A ação acontece nas carvoarias do interior do estado de São Paulo. Até agora, 34 adultos e 7 crianças e adolescentes foram resgatados. De acordo com esse especialista, o trabalho escravo se apresenta de diversas formas e acontece tanto nas cidades quanto no meio rural. Existem diversas formas de trabalho escravo, mas principalmente a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego tem encontrado trabalho escravo no meio rural, pecuária, agricultura, agronegócio, também muitas vezes relacionado ao desmatamento ilegal. Encontramos trabalho escravo também no meio urbano, principalmente em setores como construção civil e na indústria do vestuário.